A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala, nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. O sonho de Luffy é um dos temas mais legais e misteriosos de toda a série de One Piece. Liberdade, festas, banquetes para todos os amigos fazem parte dele, mas o mistério que envolve o sonho final é realmente marcante. Por que ele precisa ser rei dos piratas primeiro? Por que as reações a esses sonhos são as mais adversas? Risos, espanto, fascínio, o que exatamente é o sonho final de Luffy? E como ele se liga aos sonhos de cada um dos Yonkos? Por que somente quando o rei pirata ele pode realizar tudo isso? Quer as respostas para esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu volto no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre os sonhos do Luffy. É um banquete? É uma festa? É ser rei pirata? É apenas a liberdade? O que tem por trás desse sonho final do Luffy? Já foi revelado na série ou ainda é um completo mistério? Bom, eu trouxe algumas conexões muito interessantes, principalmente ligadas aos sonhos de cada um dos Yonkos e como a junção de tudo isso chega no sonho final de Luffy. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like para dar uma força. E agora com vocês tudo sobre o sonho de bom que é de Luffy. Então vamos lá galera, eu queria começar trazendo aqui o trecho de uma entrevista dada pelo Eiichiro Oda em 2014 para um jornal da China. Onde, quando perguntado sobre o significado por trás do título One Piece, se não teria algo a ver com o homônimo One Piece ou o final da série. O que significaria que o Luffy traria a paz mundial. O Oda teria sorrido e explicou que o significado do título da série está realmente relacionado ao final dela. Então não faria sentido se ele explicasse agora. Por que eu acho muito importante começarmos com esse jogo de palavras sobre uma peça e uma paz? Porque eu sinto que o sonho do Luffy é uma combinação de várias coisas ao qual atualmente apenas estamos desfragmentando. Olhando em retrospecto, quantas vezes já mudamos as apostas nos sonhos do Luffy? Ele quer ser rei dos piratas? Para um pouco depois passar para ele quer ser o mais livre. E atualmente o ponto mais alto do sonho ao qual grande parte dos fãs acredita é que o sonho do Luffy é dar uma grande festa para o mundo todo. Um enorme banquete onde todos estão convidados. Eu confesso que eu não tenho nenhum problema com esse sonho, acho muito legal. Mas eu tenho uma pulga atrás da orelha quanto a ele. Sabe aquela coisa que incomoda e faz você olhar para isso e pensar? Não pode ser somente esse ponto. Falta alguma coisa a mais. Pois liberdade e festas é abordada a todo momento na série. O outro até deu uma entrevista dizendo que no fim do One Piece teria um banquete acontecendo. Isso se torna óbvio quando você vê que acontece a todo momento. A todo final de arco uma festa e um banquete. Você tem capas coloridas falando sobre liberdade. Até uma revista chamada One Piece Festa. Então eu sinto que falta algo aqui. Que não deveria ser desfragmentado. E sim seguir o que o nome da série sugere. Juntando os pedaços. E com isso agora eu acredito que o sonho do Luffy ainda não foi dito dentro da série. Peguemos as possibilidades do que é esse sonho. Quando o Luffy disse para o Relic que para ele ser rei dos piratas ele tinha que ser o mais livre. Só isso já não faria muito sentido de ser escondido. Lembrem que o sonho do Luffy é o mesmo que Gold Roger. Toda a jornada de Kouzuki Oden era sobre ser livre também. Fosse do contexto da política de isolamento do país de Wano. Ou fosse um traço de caráter inerente do seu personagem. Porque um homem de espírito livre como Kouzuki Oden ficaria surpreso com uma afirmação como essa vindo de Roger. O sonho de Luffy e Roger pode então ser ir para a lua ou mesmo espaço continuar navegando? E por que não? Luffy será tão livre que poderia navegar até a lua. Mas então o Luffy deveria ter perdido uma carona ao Enel, não é verdade? Ou pelo menos ter se impressionado com a sua nave espacial. E no fim convenhamos 25 anos lendo uma história em quadrinhos sobre piratas. Só para saber que eles queriam na verdade ser astronautas. Seria um verdadeiro tiro no pé. Quando por fim o Luffy disse que queria um mundo onde os seus amigos pudessem comer o quanto quisessem. Eu percebi que havia encontrado. Que esta poderia ser o sonho que estávamos esperando ouvir dele. Mas mais uma vez esse não era o sonho do Luffy. Oda fez questão de colocar Luffy contando o seu sonho, a sua tripulação. Logo após essa fala marcante. E fez questão de esconder o sonho mais uma vez. Mandando uma mensagem ao fã que não. No banquete para todos os amigos não era o seu sonho. Apenas uma parte dele. Notem que o Luffy diz sobre o final do seu sonho. E isto praticamente confirma que todas as apostas vão estar lá no final. As reações da sua tripulação foram curiosas. Uma dica preciosa. Nem todos riram. Temos o empolgado Chopper. O Sop dizendo que aquilo era impossível. Até preocupado em ser arrastado para esse sonho. E o silêncio fascinado de Nico Robin. Mostram que nenhuma das coisas mais populares que as pessoas estão dizendo. É o sonho do Luffy. Vamos retroceder um pouquinho. O Sop disse que não tem como alguém fazer isso. E o Luffy respondeu. Mas eu tenho uma chance se eu me tornar o rei dos piratas. O Frank mais tarde completa dizendo que já que você precisa ser rei dos piratas. Para tornar o seu sonho possível. É melhor encontrarmos o último role de Pony Glyph. Depois as reações de toda a equipe. Enquanto Frank, Chopper, Brook e Sanji tiveram reações instantaneamente positivas. O resto da equipe ficou um pouco surpreso. Além disso é o mesmo sonho que Roger teve. Se lembrem, então o maior banquete do mundo está meio que faltando no departamento de choque da tripulação do Chapéu de Palha. Afinal, porque o Luffy precisa ser rei dos piratas primeiro para dar um grande banquete. Então na minha opinião, isto definitivamente não é o sonho. E aqui adentramos em uma parte muito legal. Até o final da história, o Luffy terá de alguma forma alcançado os sonhos de todos os Yonkous que passaram pelo seu caminho. Para alcançar o seu sonho final. O fato de o Euda colocar os imperadores bradando seus sonhos não foi à toa. E na minha opinião, a dica mais gritante disso tudo. É que cada um dos Yonkous originais são tematicamente montados para uma festa. Barba Branca, a família. Kaido tem sua tripulação toda nomeada com nomes de cartas e jogos. Big Mom nomeou seus filhos com nomes de comidas. E Shanks, na sua tripulação, grande parte dos seus piratas tem nomes de bebidas. Cada fragmento da festa separada, cada qual com seu próprio sonho. Luffy vai reunir esses conceitos e completar os sonhos deles e claro, dar uma grande festa. Olhando para os sonhos de cada um dos Yonkous, Barba Branca, tudo o que ele queria na sua vida era uma família. Eu diria até que os chapéus de palha já completaram esse sonho através da maneira como eles agem uns com os outros. No entanto, também pode acabar se estendendo a grande frota, países aliados e quem sabe para o mundo. Barba Negra. O sonho de Marshall D. Teach é meio que misterioso, mas parece ser encontrar o One Piece e também se tornar rei dos piratas. Este também é o sonho do Luffy. Então, obviamente, eles são opostos e eu tenho certeza que ambos terão ideias bem diferentes sobre o que é um rei pirata e o que eles devem fazer. Big Mom, o seu sonho é ver todas as várias raças do mundo vivendo em um só lugar. Agora, a Big Mom quer forçar todos a uma utopia onde ninguém pode sair. O que distorceu esse sonho nobre. As intenções, sem dúvidas, eram boas, mas não os métodos para o realizar. Luffy fará o mesmo unindo de alguma forma o mundo inteiro, como a Ilha dos Homens Peixes e mesmo o País de Oano. Todos terão liberdade para fazer o que quiserem e irem aonde quiserem. Kaido, o seu sonho é começar a maior guerra que já existiu. Ele queria criar uma guerra para acabar com todas as guerras. O Luffy também vai fazer isso depois de encontrar o tesouro One Piece. Obviamente, ele não vai querer destruir o mundo e sim mudá-lo, reconstruí-lo. Esta é a guerra que o Barba Branca prenunciou lá durante o arco de Marineford. Shanks, o Ruivo, até agora ele é o que menos conhecemos em questão de sonhos. E creio que uma das partes deles é Shanks seguir para onde o seu capitão foi. Ele mesmo disse que queria viajar pelo mundo e prometeu a Bug quando criança queria Loftail um dia em seu próprio navio. Shanks prepara a chegada do novo Joy Boy. Então, quando o Luffy alcançar Loftail, vai completar esse sonho do Ruivo também. Já o Bug? Bem, o Bug só quer ouro e joias. Isso vai ter aos montes com toda certeza lá na última ilha. Então, para a Luffy, o Rei Pirata significa a pessoa mais livre do mundo. Isto tem implicações extras. Para a Luffy ser a verdadeira mente livre, ele terá que libertar também as pessoas do mundo opressivo e injusto do governo mundial. Ele precisa derrotar os dragões celestiais. Ele vai ter que esmagar o sombrio governante secreto do mundo chamado Insama. Eu creio que se juntarmos todos esses fragmentos dos sonhos de Luffy, liberdade, festa, comida, como dos Yonkous. Família, igualdade, fim das guerras e vontade irrestrita. Chegamos ao One Piece. Uma possibilidade que veja que o sonho do Luffy seja criar um país de piratas. Lá no capítulo 1, ele conhece Shanks, o Ruiv e toda a sua tripulação pirata que contam a Luffy sobre a liberdade de ser um pirata. E o Luffy se apega a esta ideia e quer se tornar um pirata. Um pirata livre. Ele é repreendido por Garp, seu avô que provavelmente acaba lhe dizendo que os piratas são sempre maus e todos são sempre capturados. Ele escuta falar sobre o Rei dos Piratas e sendo bem simplório, interpreta isto literalmente como o Rei do Mundo dos Piratas. Com o qual ele sonha. Ele então decide que se tornará o Rei dos Piratas para que possa criar um mundo onde os piratas são todos livres. Claro que o Luffy nunca se sentaria em um trono. O país dos piratas não deveria ter um governante para ser realmente livre. E isto pode se conectar ao que o Reino Antigo um dia foi. O Roger Hill na última ilha muito possivelmente ao ver que o sonho de Joy Boy era o mesmo que o seu. Luffy diz a Ray Lee, não quero conquistar nada. Eu só acho que o cara com mais liberdade em todo esse oceano é o Rei Pirata. Em seus corações a vontade herdada do clã D é o desejo de mudar o mundo como ele é atualmente. Eles não sabem como fazê-lo, mas o desejam. Então em outras palavras, ser um pirata é uma forma de realizar o seu verdadeiro sonho e ir contra os desejos do mundo. Como uma expressão do livre-arbítrio. Eu acho que o Luffy pode ter dito quando criança o mesmo que o Roger disse no início da sua jornada. Ele vai virar o mundo de cabeça para baixo. E o que vem após isso é o seu verdadeiro sonho. Eu vou virar o mundo e fazê-lo de novo. A conclusão que eu chego é que o sonho que o Luffy teve é um mundo onde todos possam rir, dançar. Independente da sua riqueza, fama ou poder. Querer criar um país pirata é uma coisa que certamente uma criança como o Luffy diria. Um garoto aparentemente sem pais, criado por bandidos. Em um lugar completamente arruinado por seus próprios governantes. A única luz para ele foi conhecer a vida festeira e de liberdade que Shanks lhe mostrou. E ele talvez queira replicar isso ao mundo todo. Um lugar sem governantes, corrompidos, sem opressões. Onde todos os seus amigos podem comer o quanto eles quiserem. Eu creio que o reino que o Luffy imagina, o país pirata, deve vir com a unificação do mundo inteiro. O castelo de Mary Joyce se chama Pangea. Indicando que talvez um dia o mundo em si já foi unido em um super continente. E com isso o sonho de Luffy de alguma forma acaba englobando todas as possibilidades. E o tesouro One Piece pode ser a chave para isso. Um mundo virado de cabeça para baixo onde Joy Boy toca os seus tambores e faz as pessoas rirem. Onde a festa é para todos e comida não faltará aos seus amigos, sua família. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Juntos como um, juntos em paz. Uma peça, uma paz. E é isso galera, eu acho que o sonho do Luffy é uma unificação de todas essas coisas. Costumamos desfragmentar, é a liberdade, é ser rei dos piratas, é dar um kit, é entregar o saque de binks, é ir para a lua. Pode ser um compilado de tudo isso. Eu acho que ainda não foi dito dentro da série o que é o sonho do Luffy. Está muito escancarado a coisa da festa, da liberdade. A todo momento vemos isso impresso em qualquer parte que olhamos para o mundo de One Piece e Oda está brincando conosco. O sonho do Luffy vai ser unificar tudo isso e ele vai realizar os sonhos de cada um dos Yonkous. Quem sabe ele queira realmente fazer um país dos piratas e com isso reconstruir o que um dia foi o Reino Antigo. O mesmo sonho que Joy Boy não conseguiu concluir. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem suas ideias do que é o sonho do Luffy, compartilhem aqui e deixem aqui nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixem um like. Até a próxima, valeu por assistir, fui!